E aí pessoal, tô com a Ducatozinha aqui ó, ela começou a passar aqui um óleo, tá vendo? Pra dentro do, passar óleo pra dentro do reservatório de água, esse carro aqui ele teve um aquecimento e na dúvida se era trocador de calor ou não, né, como ela teve um aquecimento, podia ser junto com a cabeçote queimada, ó o dono dela aí ó, vamos aí né Dani? Mas a gente faz um teste aqui ó, e a gente vê que realmente ó, trocador de calor furado ó lá, tá vendo? As bolas saem no trocador de calor, então a gente não tem mais nem dúvida que é o trocador de calor furado que tá fazendo o óleo misturar na água do radiador, e pode trocar sem medo, beleza? Fica a dica aí. Valeu. Vamos que vamos Adriano, botar um novo? Bora Rocha, tá cheio dos Adriano aqui, olha o outro Adriano ali. É isso aí galera, valeu. E aí E aí E aí Abertura